Olá pessoal, me chamo Nival Tiener, sou estilista moçambicano e cá estou com uma grande novidade para todos vocês. E desta vez trago-vos uma grande novidade que é a nossa parceria com a Nice Gifts, que vem mesmo para promover o artesanato nacional. Estando mesmo nessa promoção do artesanato nacional, tem também a nossa marca Nival Tiener, onde vocês poderão comprar nesta grande plataforma, que é uma novidade para todos nós, tudo que é artigo de novidade da nossa marca. Uma das maiores vantagens de comprar na Nice Gifts é ter entrega grátis em qualquer parte do país. Por isso, adiram aos serviços da Nice Gifts através do site www.nicegifts.co.mz e comprem tudo que é nosso. E aí